Quando ela passa Lá vai Catita, cada dia mais bonita E o seu vestido de chita Tem sempre um ar domingando Passa ligeira, alegre na moradeira E a subir para a rua inteira Vai semeando ilusões Quando ela passa Vai vender limões à pressa E até lhe chamam por graça A rosinha dos limões Quando ela passa Junto da minha janela Meus olhos vão atrás dela Até ver da rua o fim Com um ar gaiato Ela caminha apressada Rindo por tudo e por nada Às vezes sorri para mim Quando ela passa A pergoando os limões Assosco os meus botões No vão da minha janela Fico pensando Que qualquer dia por graça Vou comprar limões à praça E depois caso com ela Quando ela passa A pergoando os limões Assosco os meus botões No vão da minha janela Fico pensando Que qualquer dia por graça Vou comprar limões à praça E depois caso com ela Que qualquer dia por graça Que qualquer dia por graça Eu vou comprar limões à praça